Então vai novinha, desce, vem na minha direção DJ Djalma 17 Então vai novinha, desce, vem na minha direção Bate o sacyjrecom e o pilo do cafetão bolê Bate o sacyjrecom do pilo do cafetão bolê Então vai novinha, desce, vem na minha direção Bate o sacyjrecom do pilo do cafetão bolê Tá com serecão, o piloto pra ver tal mulher Tá com serecão, o piloto pra ver tal Ela tá de achar e ela quer ruir na putaria Vamos foder piranha, foder na piscininha Vamos foder piranha, foder na piscininha Ela quer ficar embrazada, tomar banho de piscininha Fumado na guile, depois que é putaria Ela tá embrazada e quer a putaria Vem pra cá piranha, vamos foder na piscininha Vem pra cá piranha, vamos foder na piscininha Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Eu que patrocinei aquela visão do hotel Vai, tem uma paz de estrela iluminando a nossa noite Tem uma paz de estrela iluminando a nossa noite Com o que eu vou te comer, com o que eu vou te comer E todas, 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 todas Vou te comer, com o que eu vou te comer, com o que eu vou te comer E todas, 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 vou te comer e todas DJ Djalma 17 Então vai novinha, desce, vem na minha direção Bate o Sanecão Bom dia, óples do Papi Tal, vou ler, tá com Sanecão Bom dia, óleo do Papi Tal, vou ler, tá com Sanecão Bom dia, óleo do Papi Tal, ela é muita É uma vontade de학ar e ela quer rir do putaria Vamos foder piranha, foder na piscininha Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Eu que patrocinei aquela visão do hotel Vai É uma paz de estrelas iluminando a nossa noite Vou te comer e foda-se